Olá, bem-vindo a mais um vídeo da Trade for Life, aqui é Leonardo Nunes. No vídeo de hoje vamos falar sobre inflação, inflação ou deflação, né? A gente começa a ver a inflação recuar nos Estados Unidos, a gente começa a ver a inflação recuar no Brasil. Será que atingimos o pico da inflação? Será que os bancos centrais vão começar a reverter essa política de alta de juros? É sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Então, se você está preparado para a verdade, aperte os cintos, porque vamos... Quer falar? Bom, começando mais um vídeo do canal, é hora daquele joinha maroto, então chega atascando o like aí no vídeo agora mesmo. E para você que quer mais conteúdos como esse aqui, segue o meu perfil lá no Instagram, você está vendo ele aí na tela. O vídeo dessa semana acabou atrasando por um dia, né? Saiu da nossa tradicional quarta-feira. O motivo é que eu viajei, fui para o Rio de Janeiro, fui atualizar com as pessoas do mercado que lá conheço, então estive conversando com várias pessoas e gravei uma série de vídeos com o meu grupo de Mastermind, duas pessoas que eu considero muitíssimo do mercado financeiro e que também estão aí investindo no mercado, estão olhando e analisando aí esse cenário político de eleições e em breve vou trazer uma série de vídeos dessas conversas aqui no canal. Então tem coisa boa saindo aí para você. Enquanto eu estava no Rio, saiu o índice de inflação dos Estados Unidos, a tão aguardada inflação do mês de julho e veio aí com uma queda da inflação nos Estados Unidos abaixo até do que o mercado estava esperando, o mercado esperava que a inflação americana no acumulado saísse de 9,1% para 8,7% e veio para 8,5%, então foi melhor do que o mercado estava esperando. O que aconteceu? Houve uma queda considerável no mês de julho dos preços do setor de energia, né? O petróleo acabou recuando, o gás acabou recuando, então a bomba de gasolina teve um recuo nos Estados Unidos, o que favoreceu também aí uma queda de outros preços. E esse recuo, né, que é um pequeno recuo dentro de uma tendência de alta, fez o mercado explodir, uma forte euforia, todo mundo comprando mercado nos Estados Unidos, isso contaminou os mercados no mundo inteiro, principalmente os ativos que vinham caindo bastante aí nas últimas tomadas, né, os ativos de crescimento, empresas de tecnologia, subiram muito forte porque o mercado agora tem a expectativa de que a inflação vai continuar caindo, vai continuar freando e o FED vai diminuir o ritmo das altas de juros e quem sabe até vai voltar para corte de juros em algum momento em 2023. Então, dentro desse cenário, vamos comprar tudo, está acontecendo também nesse momento o que o site, o portal ZeroHead colocou como FOMO, F-O-M-O, você está vendo aí na tela, se chama Fear of Missing Opportunity, né, o medo de perder a oportunidade. Há um grande rali, um grande efeito manada nos últimos dias no mercado de bolsa, né, que vem contaminando, a gente está chegando possivelmente no pico da inflação, os bancos centrais vão começar a afrouxar essa política monetária, então chegou a hora de comprar esses ativos que caíram bastante, vamos aproveitar essas pechichas, não só a bolsa de valores ganha, como o mercado de criptomoedas também, super especulativo, né, quem sabe vai ter dinheiro grátis aí de novo, vamos comprar esses ativos que caíram muito, está tudo barato e vem essa grande euforia aí do mercado. Mas, eu venho comentando com você aqui no canal, que esse cenário de inflação nos Estados Unidos, ele está muito longe de acabar, e este é apenas um recuo, dentro de vários meses de alta, né, e a gente não pode considerar um recuo da inflação, que na verdade ainda é uma péssima notícia, a inflação continua ainda acima de 8%, muito acima da meta do Banco Central Americano de 2%, o rendimento real ainda é bastante negativo, e eu não estou nem considerando aqui o famoso cálculo da inflação, né. Se a gente considerar o cálculo dos anos 80, essa inflação estaria muito maior do que 17% nos Estados Unidos. Essa metodologia, como eu já comentei aqui nos vídeos, ela foi alterada em 94, né, para parecer menor a opinião pública, para ajudar o governo a parecer melhor aí com esses dados de inflação. Aliás, você não pode confiar em dados de inflação de país nenhum, né, ele não é um dado confiável, ele não consegue se mexer na velocidade do que você necessita para a sua vida. A inflação da sua vida, ela é muito maior do que os números do governo, o governo considera números que servem apenas para maquiar o resultado, né. E, na verdade, a inflação, ela não significa alta de preços. A alta de preços é apenas um sintoma da maior oferta monetária. Quanto mais moedas circulando, maior é o preço dos ativos, né. Então, o que você deve considerar de fato para calcular a inflação seria a quantidade de moedas circulando na economia, que é muito superior aos dados de inflação que é colocado nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, né. E é por isso que é difícil você hoje pensar em renda fixa, né, se você está tendo realmente um rendimento real acima da inflação, baseando no número de inflação do governo. Você está se baseando num número que não mostra de fato o que é a inflação. Então, mesmo com esse rendimento que você tem e que você acha seguro, pode ser que você esteja perdendo da inflação, né. E por isso que é muito perigoso você balizar a sua vida nos números do IPCA, no GPM, nesse CPI que sai nos Estados Unidos. Mas vamos considerar, então, que houve aí essa deflação, né. A gente não vai ver movimentos de alta constantemente, mas a gente ainda continua vendo política de gastos nos Estados Unidos, a gente continua vendo política de gastos no mundo inteiro, benefícios, como está acontecendo aqui no Brasil também, né. Então a gente pode considerar que tem pico da inflação nos Estados Unidos? Chegou, será? Tem pico da inflação no Brasil? Vamos responder isso já. Mas antes eu quero lembrar pra você que estão abertas as vagas pra comunidade Liga Lion. Com a Liga Lion você tem conteúdos todos os dias, conhecimento pra você ter uma outra perspectiva sobre esse cenário econômico, antecipar esses eventos. Eu venho colocando todos os dias áudios, conteúdos exclusivos pra minha comunidade e também vai ter acesso ao nosso podcast, o Lion Cash. E lá eu também tô sempre fazendo uma grande análise sobre o momento econômico e também faço análise de ativos. E a gente faz um panorama aí do dólar, panorama das criptomoedas, do mercado de ações e conseguimos aí antecipar vários movimentos, como aconteceu aí com a queda do ano passado das ações da Magazine Luiza, o forte recuo do Bitcoin. Eu também tô trazendo aí algumas informações de compra de ativos nesse momento pra comunidade. e quem está na comunidade vai ter também acesso exclusivo a alguns conteúdos que eu gravei no Rio de Janeiro, né? Falando sobre investimentos, que vai ser disponibilizado em breve pra comunidade Liga Lion. Então se você quer participar disso, vai agora aqui embaixo no link e se inscreve na minha comunidade na Liga Lion. Aqui embaixo você vai encontrar o link pra entrar direto na comunidade, né? Muita gente tá dizendo que tá tendo problemas aí com aquela entrada no link da lista VIP. Então entra agora que você vai encontrar o acesso direto pra você fazer a sua anuidade da comunidade Liga Lion e está comigo aí todos os dias falando sobre mercado, recebendo informações que podem melhorar aí os seus investimentos, né? Que pode te ajudar a precaver desse cenário aí, desse efeito manada que estamos vendo agora. Tenho comentado bastante sobre isso na comunidade. Vai lá. Hora também daquele like maroto. Vamos tascar esse like aí no vídeo agora mesmo. Se você não tá inscrito, se inscreva no canal pra você ter esse conteúdo todas as semanas. Seja muito bem-vindo se você tá chegando aqui agora. E compartilha esse vídeo pra que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. É importante que mais pessoas tenham esse conhecimento, esse aspecto econômico do que realmente está acontecendo agora. Vamos falar sobre esse pico da inflação? Vamos aproveitar pra falar do Brasil, porque no Brasil houve uma alta agora também dos juros, chegando a 13,25 e o Banco Central Brasileiro tem uma promessa aí de, na próxima reunião, ter uma alta menor do que foi realizada recentemente. Talvez 25 pontos aí na Selic. E poderia ser, e pode, segundo alguns analistas do mercado, ser o fim desse ciclo de alta de juros. Será que chegamos ao fim da alta de juros no Brasil? Eu venho falando com a comunidade que os gastos atual, que o governo tá gerando agora, os cheques de auxílios pros caminhoneiros, vale-gás, esse aumento também do auxílio Brasil, ele vai gerar inflação, né? As pessoas vão receber esses cheques de auxílio e vão consumir, e consumindo esse dinheiro, a pessoa recebe o dinheiro sem produzir pra sociedade, e ela coloca esse dinheiro em circulação e faz os preços subir. Então, o vale-gás, por exemplo, ele vai trazer uma alta do gás, porque ele aumenta a demanda do gás, e essa demanda, ela é feita de forma artificial, graças aos cheques do governo. Então, esse programa de subsídio do governo, ele vai gerar inflação, que vai chegar aos poucos, e provavelmente vai chegar em 2023. E a gente também tem esse cenário aqui no Brasil, de deflação, devido ao reajuste aí do ICMS, desse imposto em cima do combustível, em cima do setor de energia, que acabou barateando o preço desses serviços, né? E com isso, a gente teve essa deflação no Brasil, que ajudou o Banco Central, por enquanto, a dar uma pausa. Mas, em algum momento, esse ICMS pode voltar lá na frente. Se não voltar, o governo pode continuar aumentando gastos, ou pode aumentar impostos, fica muito turvo, e isso também vai depender bastante, a gente deve considerar, do que vai acontecer nas eleições. Mas, quem vai ser o presidente de fato? E tem muita coisa importante nos vídeos que vem aí pela frente. Conversei com muita gente lá no Rio, e tenho aí a perspectiva também do que está acontecendo lá na Faria Lima, em São Paulo, do que o mercado está acreditando para as próximas eleições. Você que está na Liga Lion, fica atento que o Lioncast dessa semana vai tocar sobre isso, todas as conversas que eu tive com as pessoas de mercado aí nessa semana. Então, muito possivelmente, com a inflação maior, a gente está vendo uma pequena pausa num ciclo da inflação mais alta, ela deve continuar subindo no ano que vem, e isso vai obrigar o Banco Central a realizar novas altas de juros. O mercado mundial conta que a recessão vai frear a alta de preços, e a própria recessão é que vai trazer inflação. Uma recessão global, a recessão não chega no Brasil, mas ela chega nos Estados Unidos, ela chega na Europa. Então, a recessão vai afetar a economia, e também vai afetar a produção nos países de primeiro mundo, e com isso vai continuar pressionando os preços para cima. Ainda mais que nos Estados Unidos, possivelmente veremos o Banco Central capitular na luta contra a inflação em 2023, trazendo aí, pausando essa alta de juros, e possivelmente até cortando, imprimindo moeda num cenário de recessão mais forte, e isso tende a piorar ainda mais esse problema inflacionário. Mas saiu o payroll, o índice de emprego, que veio também nos Estados Unidos, mais de 500 mil vagas foram criadas no mês passado. Que recessão que nada, 500 mil vagas foram criadas, como estamos em recessão, né? E a gente precisa debruçar em cima desses números, os números de vagas criadas, elas refletem vagas, muitas vagas, são vagas de meio período, né? É aquela vaga que você não consegue trabalhar às 8 horas, e sim apenas um período da manhã, um período da tarde. E vagas de meio período refletem também que pessoas podem estar, como eu já trouxe na comunidade, um segundo, e às vezes até um terceiro emprego. Muitas pessoas que estão aposentadas, hoje estão tendo o seu poder de compra afetado, estão tendo que voltar à ativa para trabalhar. E esses números refletem bastante disso, né? E também os números acabam sendo, de certa forma, suspeitos, porque eles não refletem os crescentes números de auxílio-desemprego que está acontecendo. Todas as semanas a gente vê esses indicadores saírem, né? E nesse momento aí que vem o número de recessão nos Estados Unidos, essa confirmação do PIB duas vezes negativo, vai se aproximando das eleições de novembro, de meio período lá nos Estados Unidos, aí vem um número forte como esse, a gente pode desconfiar bastante do que está acontecendo, você precisa realmente se debruçar em cima dos números. E essas vagas, elas realmente não refletem uma economia forte, como os democratas querem passar nesse momento. Mas tudo isso está servindo para esse momento de um forte rali de alta, onde principalmente os ativos, né, que caíram bastante, estão subindo nesse momento, estão ganhando o momento, um grande efeito manada, né, que está puxando o mercado agora. Tudo está subindo, até mesmo empresas com resultados ruins, podem até cair no primeiro momento, mas voltam a subir. Empresas que estavam nas mínimas históricas, empresas que estavam aí há poucos dias nas mínimas das últimas 52 semanas, né. Então, esse cenário mostra que a Bolsa está contando com o fim desse ciclo de aperto monetário, vamos em breve chegar ao afrouxamento. Mas o mercado pode estar extremamente equivocado, e quem realmente fizer essa aposta pode sair perdendo lá na frente. O que é interessante, é que eu venho compartilhando com a minha comunidade, é que eu não estou dizendo aqui para você ficar de fora do mercado. Como investidor, você deve aproveitar essas altas. Você tem que investir no mercado quando o mercado está em alta, até mesmo nesses ativos de crescimento, e saber que esse rally pode terminar em algum momento. Então, você pode ter uma carteira pensando aí no médio e longo prazo, e essa carteira de curto prazo fazendo esses lucros, né, nessas empresas que estão voltando aí forte com essas altas. Tem empresas aí subindo 30%, 40% em apenas uma semana. Então, faz parte você ter esse retorno, mas você pode investir em ativos de valor, que realmente estão muito baratos nesse momento, né, com essa queda recente, com o mercado apostando aí no recuo da inflação devido à recessão. Esses ativos que pagam bons dividendos vão se valorizar lá na frente, estão num ótimo preço, não estão subindo tanto como esses ativos mais especulativos, mas, se você está pensando no médio e longo prazo, olhando as condições macro que eu estou passando aqui no vídeo, viram uma boa oportunidade de investimento. Então, você deve sim estar no mercado de ações nesse momento, e aproveitar as altas que estão acontecendo, e digo que o mercado americano hoje talvez seja até mais atraente do que o mercado brasileiro neste curto prazo. Se esse vídeo fez sentido pra você, compartilhe esse conteúdo com quem você acha que precisa ouvir, aquele seu amigo que está investindo agora, que está enchendo a mão aí pra comprar esses ativos mais especulativos, e podem tomar um susto em algum momento, vai com calma, deixa esse like maroto aí no vídeo, deixa também os seus comentários aqui embaixo, vai ser um prazer participar com você, até o próximo vídeo, tchau! Tchau!